E rapaziada e moçada do canal, se você tem algum problema no coração, pega o copo d'água que eu vou mostrar nesse vídeo as carabinas que chegou, que a FX trouxe pra gente Caras, é de ficar de boca aberta, bora! Segundo dia de short fair, né? Hoje é aberto pra todo mundo Então eu cheguei mais cedo que é pra poder mostrar umas coisas pra vocês Gente, aquela fileira ali, ó, tem uma que nós conhecemos já, que é a Big Horn Mas tem uns modelos, cara, que num evento de São Paulo, tava só a foto E quando a gente vê, é outra coisa Tiago, deixa de história, mostra! Primeiramente, tem essas que a gente já conhece, a Punch, né? Eu já mostrei pra vocês, já tive uma dessas, eu mostrei, carabina fantástica Essa versão douradinha aqui, né? Tipo sincromada E tem essas duas que vocês não conheciam, tá bom? A Punch Nisk, 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 é monstro, cara! Olha o quanto essa coronha ficou um espetáculo! Olha isso, olha isso, olha isso! Gente, eu não sei qual vão ser mandadas pra mim, né? Eu espero que seja, né? Eu vou tentar fazer um vídeo mostrando algumas informações dela, depois detalhada Esse primeiro eu vou mostrar todas, tá bom? Pra que o vídeo não ficar comprido E depois eu vou postar as especificações de cada fileira, tá bom? Pra vocês entenderem um pouquinho Agora, meu amigo, agora, agora Tem calma, olha Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês babar Não, rapaz! Ó, Big Hornet, 9mm, fantástica Que vem em todos os calibres, tá bom? Aqui, ó, a 9mm, a 9mm, fantástica Coronha mais escura Essa daqui eu não conhecia Gente, o nível de detalhe não é normal Olha isso Essa aqui já é a Super Jumbo 5,5mm Vocês imaginam A lapada, a loucura que deve ser uma carabina dessa Vamos descer um pouquinho mais e mostrar Bicho, eu tô coçando a cabeça faz hora aqui Não Aquela coronha que a gente sempre sonhou Entendeu? Olha isso Olha esse tanto de detalhe Olha essa pegada Olha esse gatilho Olha o side level Olha isso Olha o cano Gente, é de outro mundo, cara Né? Super Jumbo também É a mesma, só que com coronha diferente, tá bom? Aí vamos descer um pouquinho Aqui, meu amigo, ó Lembrando que isso aqui é o mesmo, tá bom? Você pode fazer essa alteração Olha isso Olha isso aqui, cara Isso aqui maior Rapaz Essa aqui já é a Punch Humble Tiraram onda com o nome Isso aqui Vocês sabem o que é isso aqui? Você não sabe não? Eu vou mostrar depois pra vocês Só imagine Vocês estão vendo isso aqui, né? Eu vou fazer um vídeo depois mostrando o que é a função disso aqui, cara Se vocês um dia Quis uma carabina de pressão PCP Você vai dizer Tiago, eu quero com isso Eu vou mostrar depois Só pra vocês entenderem o que é que eu tô falando E aqui embaixo A NP500 Cara Na minha opinião Não... Eu acho Eu tô indeciso entre essa e essa É bom até fazer uma votação depois Pra saber qual é que ganha Esse detalhe Vocês podem ver que as três são iguais, né? Essa parte Tipo uma... Essa coronha Essa parte tática aqui Rapaz, isso é muito É muito Você pode ajustar a altura, entendeu? Olha essa pegada O gatilho, né? Né? Garrafa gigante Gente, isso é uma garrafa grande, cara É a mesma garrafa Olha o tamanho da... Parece o mesmo tamanho da Big Horn, né? E a Big Horn dá o quê? Dá 30 disparos novinho Imagina quanta autonomia de uma bicha dessa Olha o tamanho do cano Olha o tamanho do supressor, né? Todas essas são 5,5 Tá bom, gente? Hein? 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 Vocês estão preparados? Vocês estão preparados pro próximo nível? Gente Na hora que liberar isso aqui Tiver disponível Eu vou fazer ação Vocês podem ter certeza Tá bom? Eu vou fazer ação Mas a ação é valendo elas Tá bom? Por quê? Porque vocês sabem que às vezes a ação o cara pega O farm e rir Mas vai ser Essas belezinhas Porque eu quero que alguém Mais uma pessoa no mundo No Brasil Tenha essas carabidas, cara Porque é fantástico, cara Simplesmente Fantástico Aqui desse outro lado Essa aqui não Tá bom? Vamos mostrar só As crawl Olha Essa Punch A punch break Olha Essa camuflagem Olha isso Porque eu já tinha mostrado pra vocês A versão de madeira, né? Que é simplesmente fantástico Mas olha A camuflagem Que eles trouxeram Ó O ajuste de bocheça Sai de leve O lateral, né? O ferro do lateral Pra quem gosta De carabina pequena Lembrando que o cano É gigante Tá bom? O cano É gigante, né? Ah, cara É cavo Agora que eu tô vendo Que é umas cavo Nossa senhora É uma caveira, cara É uma caveira Vocês tão vendo que é caveira? Nossa Eu vi aqui, ó Punch a break Essa escuma Eu digo Vixe Maria É uma caveira Nossa senhora Cara, então assim Eu fico feliz Porque Nosso esporte Tá crescendo Graças a Deus Tá chegando coisa nova Tão trazendo Essas belezas Esse tipo de carabina Pro Brasil É A gente fica muito feliz, gente Lembrando Pessoal que tá naquela tristeza Gente, não fique nessa tristeza Esse evento Gigantesco Que tá acontecendo É a prova Entendeu? É a prova Que o nosso esporte É forte É que eu falo pra galera Às vezes Que o pessoal quer desistir Que o pessoal quer ficar triste Não fique, meu jovem Entendeu? É isso Que eles querem Que a gente desista Mas a gente não pode Um evento gigantesco Olha o tamanho desse estande Entendeu? Olha o tamanho Desse evento, cara Ó Ó Gigante Hoje é aberto pro público Se você me acompanha lá no Instagram Se você não acompanha o Instagram Tá aqui embaixo Segue lá, tá bom? Que vocês A quantidade de gente, né? Que vem pra cá Porque nosso esporte é grande Nosso esporte é fantástico Nosso esporte Não vai ser derrotado, cara Vocês podem ter certeza Mas depende muito de vocês, tá bem? O cara disse Ah, Thiago Eu não vou pegar mais nada Vou ficar quieto Não, meu amigo A hora de pegar é agora Não fique quieto Não fique quieto Porque é isso que eles querem A gente fique quieto Que a gente pare E a gente não vai parar, cara Não vai O pessoal tá preocupado Não se preocupe Porque a gente vai sempre Quando sair qualquer novidade Vou postar aqui no canal pra vocês Vou falar tudo pra vocês aqui Então, assim Por enquanto Tá tudo normal Tá tudo funcionando Tá tudo dando certo Tá bom? Então Quem gostou Senta o dedão no like Beijão na bunda Cara Aqui tem umas coisas Meu amigo Tem coisa demais a mostrar É só ficar ligado Até o próximo Relógio Tchau Tchau Tchau